A nossa próxima atração é uma cantora de reconhecimento internacional, como uma das principais representantes da cultura japonesa no Brasil em sua música. Iniciou sua carreira profissional no Japão há 20 anos, onde gravou músicas de composição de Gen Tetsuya. Dragou 5 álbuns no Brasil e no Japão. Ela foi a melhor intérprete estrangeira no concurso Nihon Amatya Ayosai, em Tóquio. E também a primeira campeã no concurso nacional de karaoke, o nosso abraço promovido pela Associação Brasileira de Karaoke, o nosso Brasileirão. E também campeã no quadro Utara Champion, no programa de televisão Imagens do Japão, na TV Gazeta. Há dois anos, ela vem realizando shows cruzeiros, exclusivamente para a comunidade japonesa, intitulado Matsuri do Alto Mar, onde reuniu mais de 2 mil passageiros para esta festividade na costa brasileira. Então vamos receber com muito carinho, muito aplauso, a nossa grande Karen Ito! Altos ricos A CIDADE NO BRASIL 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 O solia a insula da história Não me diz que não me diz que não Não me diz que 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 não Então, 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 o que eu estou aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL